Tô esperando um toque Oi gente, tem alguém aí? Oi gente, tem alguém aí? Tô incomida, cara Gente, eu tô almoçando com a Clara Dá um oi, Clara Olha como a cabeça dela tá linda, vira Muito foda, né? A gente tá comendo o chicken quesadilla E a gente recebeu uma mensagem de que o fandom estava abandonado Por isso a gente entrou Temos aqui comendo a... A gente vai gravar mais um pouquinho Eu fiquei sabendo que o G1 vai soltar um teaser pra vocês Hoje ou amanhã? Sério? Vai colocar alguma coisa no ar Gente, vamos bombar esses vídeos, hein? Sim, gente Vai ser muito importante desses vídeos bombarem, hein, galera? E hoje é o último dia da Clara A gente tá aqui comendo um pouquinho E a noite de ontem foi longa Ontem foi a nossa... Oi? Não Peraí Vocês viram a foto da Lisa? Era a Lisa no Poe? Achei que você é a Lúcia Não, é a Lisa Gente, vocês viram a foto da Lisa no Poe Dancing? Ai, comi uma pimenta Ixi Tá me filmando também, né? Tava Ops Gente, a Clara descobriu ontem o que que é Bro-TP O que você fala? Bro-top? Bro-TV? Bro-top? Bro-TP? P-R-O-TP 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 Mas como que pronuncia? Como que pronuncia? Ninguém vai... Como a gente vai ouvir o que que é pronúncia? Escreve pra gente como que pronuncia Bro-TP Bro-TP Estão falando Bro-TP? Bro-TP Ou Bro-TP I guess Cadê a Lisa? A Lisa tá trabalhando Ninguém aguenta mais o ego Por quê? Aconteceu mais alguma coisa, gente? Aconteceu mais alguma coisa? Ah, toda hora eles postam que eu tô na seca Gente, leave my sexual life alone Eu acho é pouco pra vocês que estão sentados assistindo a gente comendo Tá tão gostoso Tá, eu ainda nem... Tô comendo muito devagar Segura aí um pouco Tô comendo Não, não filma aí Hoje a gente gravou um vídeozinho bem legal numa loja de CD's, Vini's, DVD's aqui Espero que vocês gostem do resultado Tô aqui curtindo o meu último dia Mais tarde eu vou pro aeroporto e tchau, Los Angeles Por que que eles chamam o WhatsApp de Zap Zap? Porque eu falo Zap Zap E quando a gente tava lá dentro da casa eu falava Zap Zap O ego falou que a culpa é de vocês? O que que é que é culpa é de vocês? Hã? Gente, é site de fofoca Se for levar tudo a sério que aparecem sites de fofoca Gente, todo dia eu preciso de uma nova notícia Ai, eu quero mais fofo Gente, eu vou desligar aqui pra gente terminar de comer Pera aí Aí depois a gente volta quando a gente tiver fazendo umas comprinhas ali no shopping, tá? Oi, gente Essa aqui foi curtinha, mas a gente só entrou porque vocês falaram que estavam abandonados E a gente queria dizer que vocês não estão abandonados E nós estávamos somente almoçando A gente volta quando a gente tiver comprando roupinhas pro Max A gente vai comprar roupa pro Max na Gap E eu vou comprar um presente pra Vam A Clara está parecendo a Lady Gaga Adoro Gente, foi mal é porque a gente tem que terminar de comer E a Clara não tem muito tempo Ela está indo embora hoje Mas a gente volta daqui 15 minutos Tá bom, gente? A gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer compras pro Max E aí a gente chama vocês Beijo Bye Bye